Vai jogar Overblow nível 20 no Nightman, aliás, Dumbledore. Tá de Miguel dizendo que não vai passar, vai tirar a... Esse é o outro, tchau. Aperou. 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 E... Ela vai ficar em final, você e a gente vai ficar depois. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai que tu tá bem. Relaxa, vai de boa. Relaxa, vai de boa. Seguro prole, não para. Não para, agora vai chegar o Lidl Sanji. Agora, vai lá. Vai lá, isso. Continua, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê, tá meu? Mi, 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 eu não tiro A, mi, mi, mi. É isso aí, eu não faço. É mi, 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 eu não faço. Não faço, não faço. Chega. Não tiro A. Mi, mi, mi. Eu não tiro A. Mi, mi, mi. Ai, mi, mi, mi. Tati, pode, vai.